Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é Experimentando Fini Tubes de Manga É uma novidade da Fini Eu não conheço nem sabor Pera, como é o cheiro aqui? O cheiro é bem de manga mesmo Agora eu vou experimentar Se você quer ver esse vídeo, se inscreve no canal Deixe seu like, aperte sininho E vamos Vou abrir ele todinho pra vocês verem É um pouco difícil de abrir esse pacote Porque esse pacote é de 30 gramas Vem 1, 2, 3, 4, 5 Oxi, então de poucas quantidades Tipo aquele de uva só vem 3 E esse de manga Vem 5 Oxi, então É melhor comprar o de 50 gramas Que o de 50 gramas é barato E vem mais quantidade que o de 3 Que é o de uva Agora vamos ver se aqui Se o gosto é bom É bom Só que Tem um gosto perfumado de manga Que geralmente Às vezes eu gosto De gosto perfumado Mas esse aqui é o gosto perfumado Que eu mais gostei Esse aqui eu vou dar De 1 a 10 Vou dar 9 Porque às vezes Ele fica um pouco enjoativo Então Gente Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Aperte sininho E tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau